Dia 26 de outubro, o tênis paranaense se entristeceu. O professor Pedro Amadeu partiu aos 89 anos, deixando sua história escrita nas quadras de tênis. Por muitos anos ele trabalhou dando aulas no Graciosa Country Club, onde foi homenageado em vida com uma quadra em seu nome, tamanha sua contribuição ao esporte. O professor Pedro Amadeu contribuiu com a formação de vários tenistas que conquistaram títulos estaduais, nacionais e internacionais. Hoje o Sport Time faz uma homenagem, reprisando a entrevista feita em março de 2011. Confira. Hoje aqui no Sport Time conversamos com uma lenda do tênis paranaense brasileiro, o professor Pedro Amadeu. Tudo bom, professor Pedro? Tudo bem. Professor, como é que o senhor começou a sua carreira tenística no tênis? Como é que foi a iniciação? A iniciação foi que meus pais vieram da Itália, muito pobre, da Calabria. Ele e os irmãos deles desceram no posto de Santos com um baú muito pobre, subiram a serra e meu pai foi trabalhar de jardineiro no clube atlético paulistano em São Paulo. Um clube nobre, né? Tinha só franceses, ingleses. E eu, para ajudar meu pai a despesa de casa, eu comecei a pegar bola, meu pai ganhava 200 mil reais por mês. Eu tinha uma caixinha naquele tempo de mata e leão, que era de madeira, aí meu pai fez um furinho, eu colocava as moedinhas, eu ganhava pegando bola. Aí chegava no fim do mês, meu pai abria aquela caixinha, tinha 80, 90 mil reais. E eu ia ajudar meu pai a pagar a casa que ele fez sobre hipoteca. Assim foi. Agora, eu peguei bola até os 14 anos. E, às vezes, eu ia bater na última cancha lá, porque o zelador não deixava ninguém jogar na quadra. Aí, eu tinha dois senhores jogando na última cancha, e foram tomar um refrigerante, eu peguei a raquete, comecei a bater num cantinho lá, com outra pessoa, e tinha um senhor que me viu bater e disse para o meu pai, Sr. Francisco, eu não quero levar o Pedrinho para o Palestra Itália, que é hoje, Palmeiras. Foi o início da minha carreira, 18 de maio de 1938, comecei a dar aula de tênis. Cheguei na Graciosa em 1943. Foi vir jogar o terceiro campeonato aberto, cidade de Curitiba. Era um dono de grande expressão, né? Que vinha jogar aqui, os maiores jogadores do Brasil. Eu cheguei na semifinal, foi vice-campeão de simples, de dupla e de dupla mista. E o diretor, o tesoureiro, me viu jogar e tal, ele disse para mim, se eu queria lhe dar aula aqui. Eu falei, vou falar com o meu pai. O meu pai disse, não, você que sabe. Aí, ele me dá aula aqui. Ele me dá aula aqui em março de 1943. Fiquei até dezembro. Em dezembro, Alcides Procopi, que era o maior fabricante da arquitetura da América do Sul, me fez um convite que eu queria dar aula em Salvador. Falei com o meu pai. Meu pai disse, você é que sabe. E para lá eu fui. Estava terminando a guerra. Isso foi em 1944. Fiquei dois anos lecionando na Seção Atlética da Bahia. Aí, depois, voltei para São Paulo. Voltei para o clube Espelha, que era a Ponte Grande. Antigamente, ela era a Espelha. Ela mudou para a floresta devido à guerra, né? Aí, fiquei lá até 1950, por aí. E em 1952, em 1953, vim para o Graciosa. Morei dentro do clube. Fiquei até 1962. Aí, do Graciosa, fui dar aula, fui convidado para dar aula no Santa Mônica. O presidente me convidou. Estavam construindo o clube. Eu, como nasci dentro de uma quadra, entendo muito bem, de piso de quadra de tênis, fui para lá, fui construir as seis primeiras canchas. Fiquei lá nove anos. Aí, um diretor do Graciosa, que foi meu aluno, Luiz Renato Krause, foi lá com outro amigo dele, me perguntou se eu queria voltar para o Graciosa. Falei, eu posso voltar. E vim para cá em 1973. Estou até hoje aqui. E conhece essas quadras aqui como ninguém. Ah, as quadras cobertas, isso é bom lembrar. As duas primeiras quadras cobertas, eu trabalhei nelas, fiz a finalização da quadra. E veio o Bjorn Borg, que foi campeão diversas vezes, o Wimbledon, o Longarro. E o Borg viu aquelas canchas, era um tapete, né? E ele disse, quem construiu essas quadras? Foi o senhor Pedro Amadeu. Precisamos levar o senhor Amadeu para Estocolmo. Fazer as nossas canchas. É uma passagem interessante, né? Sim, com certeza. O mais importante que eu joguei, o mais importante de todos, foi na Bolívia, em Cochabamba. Eu fui jogar o campeonato sul-americano por equipe, de Taça Davis, de veteranos. Isso foi em 1973. E eu fui para lá, ganhamos a ser o padrão nacional, fomos campeão sul-americano. A consuleza do Brasil, que estava trabalhando lá, foi assistir nosso jogo e nos homenageou, dando um grande banquete na casa de campo dela. Aí tomei meus uisquinhos lá e fui dar salto-tango para a consuleza. Que merda! Aí, pesando nos calos dela, mas não sei. E a equipe era quem? O senhor? E o Orlando Silva. O Orlando Silva, do Círculo Militar, que deu aula há muito tempo. É, hoje em dia, o tênis, mesmo os profissionais jogam raquete no chão. No meu tempo não existia isso. Hoje em dia, essa gurizada, que joga infelizmente, né? Eles começam a perder o jogo, jogam raquete no chão, quebram raquete. Isso é muito ruim. Pessoa que faz isso, não vai ser nunca um bom tenista. Maio próximo vai completar 63 anos de casado. Mas é muito importante, a mesma mulher. Eu tenho oito netos, sete bisnetos. E eu tenho um bisneto que vai fazer 18 anos de casado, se ele der uma deslanchada, você entendeu? Eu posso ser tataraneto. Muito bem, eu sou uma pessoa que deito cedo. No inverno, se tiver geada ou muito frio, seis e meia eu estou na cama, mas levanto às três e meia. Agora no verão, agora com esse horário de verão, vou deitar às oito e meia, às nove horas. E a alimentação sua? A alimentação, atualmente, depois que eu parei da aula tarde, só eu almoço. Almoço, almoço relativamente bem. E à tarde eu faço um lanche. Fim de semana, eu tomo meu isquinho. Ninguém é de ferro. E às vezes em quando, no inverno, tomo uma taça de vinho, porque o vinho faz bem para o coração. Vinho tinto chileno, conte-touro. Esse vinho, você tomando uma tacinha, faz bem, viu? Faz bem, sim. Eu lembro da Zé Pela Câmara Municipal de Curitiba, com o mérito esportivo. Fui bicho do Paraná com esse boné. Antigamente saiam uns flashes, assim, cada três, quatro vezes por dia, as pessoas que mais se destacavam em diversas áreas. Eu me destaquei no tênis. Foi esse boné. Foi bicho do Paraná. Não bicha, bicho. Tem a quadra no meu nome. A quadra número... A quadra número... Seria a quadra número quatro, em vida. O meu nome é dentro da cancha. Foi constatado em ata pelo presidente João Carlos Ribeiro, que foi presidente diversas vezes. e, naturalmente, talvez esse ano vai ser novamente. Ele viu o que eu fazia dentro do clube, então achou por bem, em homenagear o meu nome dentro da quadra, em vida, que ninguém tem. A quadra, tá? A cancha número quatro, não é cancha número quatro. A cancha é Pedro Amadeu. Podemos tirar a foto lá. Eu tenho amor para a minha profissão. Eu dou aula. Tem pessoas que não têm muito jeito, né? Mas eu faço. Ela sai satisfeita da quadra. Eu dei aula também para a esposa, ex-esposa Olímpico Souto Maior. Olímpico Souto Maior, né? Ela é promotora, né? Promotora. É. Agora parou. Então, o meu forte é dar sempre alegria para o aluno. Essa é a minha grande virtude. Eu nunca deixo um aluno sair satisfeito da quadra. Entendeu? Eu dou aula com muita satisfação, com muita alegria. Entende? E eu sempre estou rindo. Graças a Deus, dentro do clube não tem um inimigo. Todos gostam de mim. E se Deus quiser, eu sempre penso assim. Eu quero morrer assim. Alegre, sabe? Tudo está bem. Não posso me queixar da vida. Graças a Deus. No próximo bloco, tem a corrida da Polícia Rodoviária Federal e a agenda de eventos Acesso Cor. A gente volta já. Meu nome é Paulo Schiocchetti e eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de massas caseiras. Eu comecei a nadar em 1973 e desde 1979 eu nado aqui na Escola Amaral. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Thor nasceu para você. X-Thor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Thor, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato. arroba sporttime.com.br Música Música